O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... um... um... um caio. Let's get that treasure out of there. Let's get that treasure out of there. O que é isso? Awww, mas eles são tão lindos! Só um minuto! Isso é um trabalho para o Flamengo. Oooo, eu vejo uma espalda! Calma, tem algo aqui. Eu posso gostar. Oooo, eu vejo uma espalda! Ok, vamos sair daqui. Acho que posso chegar aqui. A CIDADE NO BRASIL Mancunhal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Blondie. I'll take care of this. I'll swing across. Who keeps putting this stuff in the middle of the pack? I'll swing across. Look at him. Just look at him. Oh, great. Oh, great. More stuff in the shop. Hurry. Let's go. Well, that's convenient. Here we go. A CIDADE NO BRASIL